10 a 1. Assim terminou o placar do jogo entre CSA e São Domingos pela Segundona. Com isso o time sobe, volta para a elite do futebol alagoano. Veja agora os 11 gols do jogo. 19 meses depois da queda, o torcedor azulino compareceu ao Ripelé para enfim confirmar o retorno do time à primeira divisão. Não demorou muito para sair o primeiro gol e a vantagem ser ampliada. Simval fez 1 a 0 aos 4 minutos. O São Domingos reagiu, empatou com Adriano 1 a 1. Mas o CSA não demorou muito tempo para fazer o segundo. Simval de novo, de cabeça, 2 a 1, aos 31 minutos. Aos 40 saiu o terceiro, desta vez foi Catanha que cabeceou. Antes do final do primeiro tempo, o quarto gol. Serginho de fora da área, CSA 4. São Domingos 1. O goleiro do São Domingos reclama da arbitragem e é expulso. No retorno, mais 6 gols para o CSA. Catanha fez o quinto, aos 2 minutos. Everland marcou o sexto aos 11. Aos 16, o Wilson, cobrando o pênalti, pintou o 7. O oitavo foi marcado por Paulinho Macaíba, aos 19 minutos. Tinha espaço para mais. O nono foi de novo dele, Catanha. 9 a 1. O CSA ainda teve este gol anulado de Catanha. Mas na sequência, Brau fechou a conta. CSA de volta à Elite 10. São Domingos, apenas um. A gente, com muito respeito ao São Domingos, eu creio que demonstramos essa raça, demonstramos luta, demonstramos dentro de campo o que queríamos, né? Que é subir para a primeira divisão. Já subimos, agora é ter os pés no chão agora, é fazer realmente um bom time para o próximo ano, é pensar bem, fazer as coisas bem. E aquelas pessoas que queiram o bem do CSA, que vão ao Mutange, né? O importante é daqui para frente ver o CSA em cima de todos, né? Porque esse grupo merece, a torcida azulina merece. E daqui para frente, é demonstrar que o CSA quer realmente subir. Para a festa ficar completa, só falta o título. E ele vai ser disputado em dois jogos contra o Esporte Atalaia. Primeira partida acontece nesta quarta-feira, às três da tarde, em Atalaia. O jogo da volta, domingo, aqui mesmo, no Rei Pelé. E só para encerrar, dizendo que foi um resultado atípico, até porque foram muitos jogadores expulsos da equipe do São Domingos. Um no primeiro tempo, um no intervalo com o Leire, mais dois no segundo tempo. E o jogo acabou antes, por falta de jogador. Cerca de dois minutos antes. Pois é, né? Poderia ter sido mais gols, então, né? Poderia, sim.